Mais paz, menos inveja, mais paz, mais paz. Foi muita loucura, muita ousadia, cheguei a pensar que era o meu fim, mas Jesus veio por mim. Hoje, estou aqui com o seu amor, Senhor, hoje, eu tenho a ti, eu tenho a ti, Senhor, louvando, estou aqui, cantando, estou aqui para a glória do meu Senhor, do meu Senhor. Aprendi a viver, eu vivo muito mais, Jesus é o caminho, Jesus é minha paz, Jesus é minha paz. Cansei de ser medíocre, de ser o tal, da lama eu provei. Eu vivi tipo animal, tipo animal, mas Jesus me resgatou, me mostrou o seu amor. Hoje, eu tenho a ti, Senhor, mais paz, menos inveja, mais paz. Mais paz, mais paz, menos inveja, mais amor e mais paz. Mais paz, menos inveja, mais paz. Mais paz, Senhor, menos inveja. Me deixe progredir, me deixe sonhar, me deixe caminhar pelo amor de Deus. Cada um no seu corre, cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Eu sei que te incomodo, vai pra luta, tente lutar. Busque a Deus, busque a Jesus, vai. Comece a acreditar, mais um louco querendo ser um dos meus, eu sei que tem. Esse mundão, está cheio de fariseus. Muitos querem estar no altar, glorificar e orar. Falam que estão com Deus, mentem, usando o nome de Deus. Querem me tirar do sério, quer a minha morte. Querem me ver no cemitério. Fala sério, eu tenho Deus, mais amor e mais paz. Mais amor e mais paz, menos inveja. Menas inveja, inveja nunca mais. Mais amor e mais paz. Mais amor e mais paz. Com Jesus, inveja nunca mais.